O foco do voto em separado dos senadores Alci Lucas foi na omissão do governo federal, que não tomou as medidas necessárias para conter os ataques do 8 de janeiro. De acordo com o senador, o ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, General Gonçalves Dias, recebeu 11 alertas da Agência Brasileira de Inteligência, ABIN, diretamente em seu dispositivo pessoal. Às 8h53 da manhã do dia 8, ele respondeu a Saulo Cunha, diretor de Junta da ABIN, minutos depois, 8h56, o seguinte, vamos ter problema. No entanto, nada fez. Será crucial entender por que, mesmo com o aviso prévio, claro, e a percepção de que vamos ter problemas, a resposta adequada não foi tomada em tempo hábil. O senador fez um encaminhamento ao Ministério Público pedindo o indiciamento do ministro da Justiça, Flávio Dino, e do ex-comandante do GSI, General Gonçalves Dias. Afim que se promova a responsabilização civil e criminal dos envolvidos e adote as medidas legais pertinentes. Acolho integralmente o relato dos senadores Alcirucas. O meu tópico se chama Omissão. E o senador Alcirucas deu uma aula de resumo. A oposição também apresentou voto em separado, subscrito por 16 parlamentares, que se revezaram na leitura do parecer. Nós elaboramos um voto em separado, não apenas pela parcialidade da relatora, desde o primeiro dia, mas principalmente pelo viés de suspeição que foi adotado durante a condução dessa apuração. Ela elegeu culpados, presidente Jair Messias Bolsonaro e quem estava à sua volta para iniciar investigações aleatórias e nexos impossíveis. Tudo com o objetivo de criar fato político, desvirtuar e esconder o que realmente aconteceu no 8 de janeiro. Além do indiciamento de Flávio Dini e do general Gonçalves Dias, a oposição também pediu indiciamento do ex-diretor adjunto da ABIN, Saulo Moura, e do presidente Lula. Não há dúvida de que a atuação heterodoxa do presidente da República, que simplesmente decidiu abandonar a cidade e deixar o Palácio Presidencial desguarnecido, quando já havia inúmeros alertas sobre a possibilidade de atos violentos, foi tomada de livre e espontânea vontade. Trata-se de omissão deliberada. Resta inequívoca a necessidade de indiciamento do atual presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, pelos crimes previstos no artigo 163 do Código Penal e 62 da Lei 9605 de 1998.